Então rapaziada, a gente vai chegando por aqui, noite mais do que especial, é Halloween, é festa, é alegria, é o AmazonSat, que é a cara e a voz da Amazônia. Eu nunca quis ser coração, só pode mais, só dá problema só, só, mas você pode ser legal, porque eu aceito o mesmo esquema. E se eu não tomei dinheiro, quem tira guardar não for, você passa e dopremeu, o nosso caso acabou, se não fosse ficar seu, quando passa eu sou que errou, sua vida de solteu, preparado. Você partiu meu coração Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada estrela, eu nunca quis não. Vai vencer essa noite? A pretensão é vencer. Boa sorte então! Essa é a minha intenção e vamos lá. O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo e bom Eu vim acabar com essa esforça que tinha de balar Que darão... Tá difícil, não gosta disso? Tá melhor assim, queria ter vindo fantasiada, o que é que eu posso pensar? Eu vim curtir a festa, me ver o pessoal, se arrumando, se vestindo, muito bom, legal Obrigado, boa noite Boa noite Eu consegui a namorar Só pra mim, pra mim não sentar Eu fiz tudo pra mudar E daí, só que deu errado, deixa eu te contar Eu ensino a minha, meus amigos, na balada Eu tomo a de cerveja, bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo, não É melhor eu ser confiado do que com o coração Eu tava bem, eu tô gravando E bora bebê no fogo E bora bebê no cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É verável ser complicado do que com o coração Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Porra bebê Meu Deus sofreu de novo Meus amigos voltei Meus amigos voltei Meu Deus Então tá preparado Mais Vai ser bruxo, bombeiro, soldado O que que vai rolar? Aquele que tiver pegada Parabéns Obrigada Aproveite a noite Você tá sanguinária Você tá sanguinária Uma vampirinha São lindas gente Vamos lá Vamos pro palco Vamos pra animação Segura a onda galera Vem fora Vem fora Diz Vem fora Vem fora A ordem é onda vai Bajol, SaL, SaL A Μ пусть vai É miejサ Muita... ...muita E agora eu quase a minha bonita E aí, você tá batido lá, pai Só com o bate, vai tocar correntes Sacode o médico Fique rasgar a porra desse grave Num parada, ó, rasgar ele É, que eu quero fazer Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai E sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Descendo, descendo, descendo Sobe, 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 sobe Olha o flor rosa E a mulherada vai dormir Boca correntes, sacode o médico Fique rasgar a porra desse grave num paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce aí Adorei o seu estilo. Muito obrigada. É bem diferente, porque normalmente as meninas, o cabelo é longo, né, e você, qual é o seu estilo? Eu acho que o meu estilo sou eu, sabe, eu tento refletir o que eu sou, assim, no meu estilo. Então eu gosto, eu gosto de ser diferente, então eu tomo essa decisão, assim, por o que eu gosto mesmo. Que legal. Você, a tua densidade feminina está bem aflorada, porque está chamativa. Parabéns e aproveite essa noite. Obrigada, a noite está maravilhosa. Que bruxinha, hein? Tá linda. Obrigada. Você vai encontrar que tipo de pessoa essa noite? Não sei, eu já ouvi só, curti com as amigas. Mas, com uma bruxaria dessa, vai pintar muita coisa legal. Eu espero. Boa sorte. Obrigada. Olha a música, olha no palco, olha lá. Vamos lá, Cristiano, filma lá. Aonde foi parar, os céus e o riso já são quatro da manhã. Aqui é pouco legal sim, será que tem como a moça que tá baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes são rindos, e era pra ser escondido, e aqui não é mais. Vamos acordar esse pé, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Oh, 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 oh. Aonde foi parar, os céus e o riso já são quatro da manhã. Aqui é pouco legal, será que tem como a moça que tá baixinho? Oi, oi. Mas as paredes são rindos, e era pra ser escondido, e aqui não é mais. Vai! Vamos acordar esse pé, fazer inveja pro povo. Tudo bem? Ótimo. Vamos dar a festa pra você até agora. Tá bom, até agora tá bom, né? Fazendo a cobertura. Já rolou uma paquera aí? Mas, ao menos. Tem algum soldado, algum bombeiro, algum bruxo interessante aí? Tem algum, já pra trás. Boa noite, divirtas. Obrigada. E aí, rapaziada? Vamos encerrando a nossa participação nesta noite da bruxaria. Curta mais um pouquinho. Tchau, galera! Aquele camaradinho. Eu vou sem a namorar Sou pra mim, pra mim não sentar Eu fiz tudo pra mudar E aí, só que deu errado Deixa eu te contar Eu ensino a minha, meus amigos da balada Eu tomo a cerveja, primeiro bebendo cachaça Pois é meu amigo, se não deu certo ou não É melhor eu ser confinado do que com o coração E aí, rapaziada? Eu sou pra mim, meu irmão Eu sou pra mim, meu irmão E aí, meu irmão Meus amigos, você Eu tava ficando doido Meus amigos, você Eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de dor Meus amigos, você Eu tava ficando doido Bora beber no fogo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Só pra mim tá aqui, uma senhora Quisito pra mudar Só que deu errado Bolsa Universidade 2018 Inscrições abertas de 20 de outubro até 7 de novembro Para participar, o candidato deve ser brasileiro, residente em Manaus, não possuir curso superior e ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa Consulte o regulamento completo e inscreva-se no site Portauesp.manaus.am.gov.br Prefeitura de Manaus ASA Piscinas Há 20 anos, no mercado, tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina Temos filtros e bombas Jacuzzi e Sodramar Uma linha completa de produtos químicos Genco e HTH Cloro, kit de limpeza e acessórios Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior Você ainda conta com o nosso Disque Cloro 9232383746 AAS A Piscinas Sua piscina em boas mãos Cantina do Papai Onde todo mundo vai Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma